E aí galera, aloha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um EDC da semana pra mostrar pra vocês aquilo que eu estou carregando e falar daquilo que eu carreguei na semana passada. Então fica ligado porque eu sou o Alancasso e você está no Ponta de Flecha. Bom, na semana passada, pra quem não viu o vídeo, está aqui. A gente está com essa série EDC na semana muito bacana. Está sendo bem repercutido tanto aqui quanto nas redes sociais. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pelos seus comentários que faz nosso canal crescer, faz eu repensar em alguns equipamentos pra mim carregar no porte diário. Mas vamos lá porque eu sei que vocês estão interessados em saber o que aconteceu com o EDC da semana passada. Lembrando que semana passada eu decidi usar um EDC no chaveiro. E foi uma porcaria. Não me adaptei a esse tipo de configuração, não me adaptei a esse tipo de EDC. Pra mim, acabei precisando, fez muita falta uma lâmina maior. Principalmente porque, por um acaso, eu tive que processar mais alimento do que eu estou acostumado. E eu não tinha uma lâmina grande pra processar esse alimento. E foi terrível. Sem falar aqui, por conta de estar sempre no meu chaveiro, meu chaveiro fica num lugar diferenciado dos meus outros equipamentos, eu passava, pegava o chaveiro e não pegava os outros equipamentos como a bendita da caneta que pra mim faz falta. Esqueci as canetas, esqueci a caneta, esqueci pulseira. Foi terrível, terrível, terrível. Eu, pra mim, eu não me adaptei ao estilo minimalista de portar tudo num chaveiro. Mas isso não significa que você não possa fazer isso. Na verdade, a ideia é que você teste esse tipo de configurações pra saber se se encaixa no seu dia a dia ou não. No meu, não deu certo. Mas eu quero que você comente aqui se pra você dar certo ou não é de ser no chaveiro. Só itens de chaveiro, tá, gente? Não é outro item a mais sendo colocado. Ah, não, eu tenho X itens no chaveiro e carrega um canivete. Não, eu quero saber se você se adapta só com itens no chaveiro, tá? Que nem eu tenho um amigo meu que pra ele, ele se adaptou perfeitamente, mas pra mim não rolou. Não foi dessa vez que eu me adaptei. Mas mesmo assim, no futuro, quem sabe, vamos ver o que acontece. Beleza? Bom, pra essa semana, eu tinha programado um EDC, mas de repente, por um acaso, eu hoje tô todo de cinza. Decidi fazer um EDC, assim, tipo, estiloso, na moda, que hoje em dia é muito comum você olhar no Instagram, no Pinterest, fotos de equipamentos de EDC combinando, coloridos, assim, pra ficar bem coloridinho, harmonioso, e eu decidi ir pra esse lado hoje. Então eu vou começar pelo item mais diferente. Eu vou manter meu smartwatch. Na verdade, eu vou manter ele sempre, porque tá difícil. Ele que me ajuda a trabalhar, de um certo modo, então eu vou manter ele. Mas eu vou ficar trocando. Então, pro meu EDC cinzento, como chamam aqui em Portugal, meus 50 tons de EDC, eu vou usar a minha pulseira Brand, da Letran. Multiferramentas. Tem um unboxing dela já no Instagram. Ainda tô devendo o vídeo dela aqui. Vai sair. Cinza. Vou estar carregando essa pen light, que vocês já viram no primeiro vídeo de EDC. Tá aqui. Cinza. Meu Kershaw Shift. Uma das lâminas que eu mais gosto de porte de EDC. Cinza. Dessa vez, eu resolvi tirar do meu kit e colocar no meu bolso meu Ledman Skeleton. Tá? Uma baita de uma ferramenta pra uso de EDC. Tá ok? Não tem o review dele no canal. Se vocês quiserem, deixa aqui na descrição do vídeo, que eu faço um vídeo especificamente sobre ele. Apesar dele aparecer em vários vídeos aqui no canal. Beleza, galera? E pra terminar meu kit de EDC, que não pode faltar, também a minha caneta da cor preta, mas ela é um cinza chumbo. Beleza, galera? Essa caneta é da Uniball. Eu gosto muito de caneta. Uma ponta fina. Beleza? Então esse é o meu EDC 50 tons de EDC. Fazendo uma paródia aí com 50 tons de cinza porque ele tá todo cinzento. E eu também tô me vestindo de cinza. Bom, diz aí nos comentários o que você achou. Não esquece de dar o seu like. Compartilha esse vídeo com seus amigos que curtem EDC. Deixa nos comentários o que você achou. Vamos lá, vamos fortalecer porque essa série tá muito bacana. E ó, examinei tudo, retei o que foi bom. Eu sou o Alan Cassio e você está no ponto de flecha.